oito horas vinte e oito minutos em Campos, já voltamos com o nosso Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, ao vivo também no Face, YouTube, Instagram e ainda você pode acompanhar esse programa daqui a pouco em podcast e logo mais às dezessete horas tem reprise das imagens do programa na plena TV. Então hoje é terça-feira dia vinte de setembro de dois mil e vinte e dois estamos com a Luísa Abreu Barbosa na bancada para conversar e estamos conversando com o Nelson Naim, foi prefeito em Campos, foi vereador, presidente da Câmara Municipal e traz um pouco aí desse conhecimento para projetar esse esse momento que o país vive voltando doze dias para as eleições, a gente volta no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, laboratórios Plínio Bacelar, Plínio Bacelar Vacina com apoio de Green Energia Solar. Naim, e é justamente sobre isso a pergunta, doze dias da eleição, a polarização nacional é muito grande, no estado do Rio para governador não apresenta tanto assim, vamos falar lá na frente, mas em Campos tem uma polarização muito particular que eu gostaria que você, você deu uma roçada no assunto lá no início, mas avaliasse, analisasse, projetasse, quem ganha aqui com mais aprovação da população, isso é claro, sem pedir voto, não é isso, é só uma questão de projeção, não tem pesquisa, né, nada disso, respeitando aí a lei como você naturalmente respeita muito. Essa rixa dos Bacelar e Garotinho Campos, quem leva aí a vantagem, o Rodrigo Bacelar como estadual ou o Bruno sendo o representante do, da família ou do Vladimir Garotinho? Bom, eu tenho uma opinião própria sobre isso, eu acho que vai ser muito acirrado, sobre dois aspectos, o Vladimir obviamente está bem, como eu falei, do ponto de vista da gestão, há muitos seguidores, né, há muita base eleitoral, ele está mal com a Câmara, mas com as comunidades, ele tem feito um bom trabalho, então eu acho que ele vai conseguir dar uma votação expressiva ao Bruno, eu acredito sem sombra de dúvida que o Bruno Dauari vai ser reeleito deputado estadual nessa eleição. O Rodrigo está muito bem também com a população, porque fez um excelente trabalho como secretário de governo e rodou o estado do Rio todinho e não foi diferente em campos, muitos projetos que estão em andamento, como segurança presente e tantos outros que estão, é inegável que o segurança presente é um grande avanço na área de segurança, né? Você vê a polícia na rua, que é uma coisa que amedronta a bandidagem, né? O Rodrigo tem grande chance de fazer uma votação expressiva. Você pegar a eleição passada, o deputado estadual mais votado de campos fez quinze mil e poucos votos. Se não me falo a memória, foi Abu, acho que foi Abu. Aí depois veio uma escadinha, se eu puder verificar para mim seria até bom. Aí você vê lá João com treze mil e pouco, todo mundo, Rodrigo também nessa faixa que está aí, ou seja, o mais votado fez quinze mil votos. Nessa eleição eu eu acredito que ambos os candidatos, seja Rodrigo ou Bruno, vão fazer bem mais do que isso que está aí. Eu acredito inclusive respeitando a máquina da prefeitura, o prestígio aí, o Vladimir junto das comunidades, mas também respeitando o que foi feito pelo governo do estado, que não foi pouco, foi muito, que se o eleitor esclarecido principalmente vai dar uma votação expressiva, Rodrigo, ou esclarecido. Você vê lá a emergência do hospital é dinheiro do estado. Influência de Rodrigo também. Vladimir fez o papel dele como prefeito, mas você sabe se um secretário de governo fosse levar para o coração as brigas internas, ia atrapalhar. Você sabe que isso acontece mesmo. Não aconteceu. E a gente tem visto aí uma parcela expressiva, e os pesquisas têm mostrado isso, que ambos vão fazer uma excelente votação. Quem vai fazer mais, ou quem vai fazer menos, vai depender muito até do dia da eleição. Eu tenho percebido, sabe Luiz, que estadual nem muito, mas há muita gente ainda que não tem candidato nem estadual nem federal, principalmente a federal. A federal, acho que mais de 60, 70% ainda não tem candidato. Quando você vai abordar alguém, você tem candidato? Não, o estadual tem um aqui que me pediu, mas federal é uma coisa louca. Então, eu acho que vai ser muito parelho isso que está aí. Vai ser muito parelho. Esses dois, vamos dizer assim, marcantes, né? Temos os outros candidatos de campos, né? Que tem alguns vereadores e tal. Não acredito, honestamente. O Bruninho está tendo um apoio lá do Eduardo Paes, vai ter voto fora de campos. Eu estou falando em termos de campos. Houve um vazio, né? O João se foi, o Gil, né? Também se foi, abriu um buraco aí, né? Um buraco. Mas tem muita gente de fora. Você está vendo muita gente de fora aí, né? Vindo para campos. Eu acho que vai ser muito parelho isso que está aí. Novos fora de disputa particular, você acha que campos faz quantos e passa no campo federal? Quantos deputados estaduais e quantos federais? Eu acho que os dois vão se eleger, tanto o Bruno quanto o Rodrigo. Estadual, eu acho que tem mais gente aí que pode conseguir isso. O federal, por exemplo, cai, tem grande chance de se eleger, né? Está tendo apoio também do Rodrigo, né? Há um grupo grande também em campos. Apoio do Eduardo Paes também? Do Eduardo Paes também, cai, tem grande chance de se eleger deputado federal. Não vejo assim ninguém com expressão não, mas eu acho que deve campos fazer dois estaduais e dois federais. Foi a abu, né? Abu 15.143, Gil Viana 14.631, João Peixoto 13.918 votos, Bruno Domai 13.906, Rodrigo Bacelá 13, nessa aqui ele perdeu, 13.266. Para você ver, né? Então é muito próximo ali, né? Uma divisão. Aí você tem um buraco de 30 mil votos, que são os votos de Gil e de João, praticamente ainda. Bruninho deve dar um pouco os votos do pai, né? Sim, sim. Bruninho Viana, não Bruninho. Bruninho é um menino simpático, acho que vai ter uma boa votação, mas não é fácil lá, né? Pastor Heber, pode até ir, mas errou na eleição passada. Eu posso falar isso aqui porque se ele estiver me ouvindo, ele vai balançar a cabeça. Ele só não é deputado porque não me ouviu. Eu fui chamado pelo Pastor Heber na eleição passada, ele queria minha opinião, que apesar de ser mais velho que eu, mas ele dizia que eu tinha mais experiência política. Tivemos um encontro, vou contar aqui, até uma história, um encontro no Cantão, né? Meu amigo Raimundo aí, um grande abraço pro Raimundo. Cara, eu perigrinei com o Pastor Heber. Isso é Jabá, hein? Não, não. Se for a cafetazinha dividida aí. Eu sou descendente de Lima, né? Um Kini Crow e um grande bianco. É, não, não é Jabá, não. Mas aí, rapaz, eu levei o Pastor Heber em todas as situações, fechamos um acordo com o João Peixoto. João concordou que ele viesse naquela época pelo partido com o João, junto com o André Corrêa. Eu costurei isso, tudo certo, tudo resolvido. Uma semana antes, o Pastor Heber me dá um desarranjo, foi lá pro DEM acreditando que lá ia fazer não sei quanto. Em resumo, perdeu a eleição, fez 21 mil votos e lá no partido de João, o segundo foi eleito com 18. Aí ele lamenta até hoje, de novo agora. Quer dizer, é uma pessoa espetacular, gosto muito dele, sou grato a ele, que no momento de eu perdi minha esposa, ele foi uma pessoa espetacular pra mim, pra Hélio. Pode ser, vamos tentar ver se ele também consegue êxito nisso. Mas eu não vejo mais ninguém, não. Vamos passar, subir da Câmara Baixa pra Câmara Alta. Senado. Senado? Romário tá lá no desbraçado e não faz os pesquisas. Hoje eu acho que é difícil mudar isso há 12 dias da eleição. Até mesmo porque eleição, não sei se você reparou isso, tá muito chocha. Se parece até que não vai ter eleição daqui a alguns dias. Você não vê mais quase nada na rua. Acho que as redes sociais, elas engoliram aquela campanha bonita, de fazer caminhada na rua, de fazer reunião. De votar escola. É, entendeu? Então... Dá licença, vocês já ouviram, ouviram algum carro de som? Rapaz, nenhum. É verdade. Eu não vi nenhum carro. Nenhum, eu não vi nenhum. Honestamente, nenhum. Como que a coisa muda? É, mudou muito. Vem mudando, né? Eu me lembro, por exemplo, na primeira eleição minha de vereador, ainda foi na mão. Vai. Foi na mão. Que era um negocinho gostosinho pra caramba, né? Agora, rapaz, meia hora depois, acabou. Já era uma coisinha legal. Podia colocar placa, não pode mais nada. Agora é o adesivo, não pode nem colocar no carro todo, é só aquele na parte de trás e não tem mais placa. Antes botava em poste. A eleição foi encurtando até o período mesmo de campanha. Hoje é bem mais curto, né? É isso. De 2018. Agora, Romário, eu acho difícil reverter essa situação. Acho difícil. Muito difícil. Tem que ter carista, algumas pesquisas pontuam bem, né? Não, ela está indo bem. Me surpreendendo, inclusive, do ponto de vista de crescer na pesquisa. Mas o voto de Romário é espontâneo. O cara flui em tudo quanto é meio, seja futebolístico ou não. E fez um bom trabalho, pelo menos em respeito aos portadores de deficiência, aos planos de saúde. A gente tem visto na televisão, mas eu já tinha acompanhado isso. Ora, por exemplo, se você disser assim, quem está mais preparado para ser senador? O que você acha? Minha opinião? É. Acho que Molon e Siciliano tem mais preparo que hoje mais. Siciliano. Eu, por exemplo, acho que Siciliano, ele tem muito mais bagagem política. Eu falo Molon porque também Molon foi líder da oposição no campo. São dois parlamentares com bagagem, né? Sim, sim. Romário já não tem essa bagagem toda política, mas foi um bom senador. Isso não é declaração de voto, não, tá? Não, não, também é. Mas é admitir que... Não, a gente está falando sobre uma conjuntura. Mais consistente, né? É, sobre uma conjuntura. Foi presidente da Lerge, né? Então, tem uma ligação grande em Brasília, o cara que transita bem em todas as áreas, seja de um lado, seja do outro, né? Mas Romário foi craque. É, craque. Romário, sinceramente, minha avaliação. Romário, como jogador, você marcando com muita tensão o conto na sobra o tempo inteiro, era complicado. A zaga bater cabeça, a direita se arraixou com o Clarissa e Daniel Silveira, a esquerda arraixou com o Molon e o Siciliano. É, sobrou ele. É, na sobra, quer dizer. Sobrou, rolaram a bola pra ele. Rolaram a bola pra ele. Nem nisso souberam fazer. O Batim deu a volta em todo mundo. Vamos lá, governador. É inegável o favoritismo. Muito embora as pesquisas não dêem uma margem muito grande, né? Oscila. A General Quest bota empate técnico, a Dota Folha botou o caixa disparado. Isso. Mas é inegável, né, o trabalho do governador, né? Não tenha dúvida que ele fez muito... Agora, só um porém. Porque a eleição governador, ela é polarizada, mas não está cristalizada como a de presidente. Sim. Porque são mais de 60% de indecisos, né? Muita gente indecisa. Você olha assim, você olha pra pesquisa, acho que como aconteceu em 2018, não vai acontecer de novo. Mas há espaço pro Raio Itzio. Se você tem 60% de indecisos, há espaço pro imponderável. Sim. Entendeu? Não creio que ele vai ocorrer, percebe? Mas que há espaço lá. Há um desinteresse muito grande da população em relação às eleições. Mesmo, tá certo pra presidente, tá mais cristalizado por causa da briga, né? Polarizou muito o Bolsonaro. Agora, fora disso, muita gente não tá nem aí pra eleição. Não tá mesmo. Você conversa com as pessoas, eu tô te falando agora há pouco, pra estadual, pra federal, ninguém sabe quem vai votar, não sabe quem é, qual é o partido, não sabe número. Como eu te falei, diminuiu muito também a informação pro eleitor, né? O eleitor não tem aquela, como a gente falava, aquela festa da democracia, né? Aquelas caminhadas, aqueles comícios. Mas tô esperando chegar o dia, vai ver alguém, vai pedir, alguém vai falar. Esse desinteresse também, dá margem pra coisas, como aconteceu na eleição passada, esse buit, se eu se eleger, vou... Mas sabe o que eu ouvia na farmácia? Um dia eu tava na farmácia, três dias antes da eleição, ver a Nossa Senhora na minha frente. Aí, as duas conversando lá, eu disse, é, vai votar em quem? Ah, rapaz, esse Eduardo Paz aí, é ligado a Cabral, não vai votar nele, não. Ah, tem não sei quem lá, ligaram, não sei quem. Vou votar nesse juiz aí. Foi assim a eleição dele. Votaram por exclusão. A verdade foi essa. E, do nada, um cara que nunca foi candidato nem a vereador, virou governador. Entendeu? E tem um vereador carioca que veio a vice e agora tá aí. O que você acha que é, Castro? Castro, Castro, Castro. Caiu um raio na cabeça do Castro. Castro, Castro, é verdade, porque foi um cara pra compor chapa, do nada, um vereador, né? Pastor Veródo, que indicou ele. É, do nada, e acabou virando governador, conseguiu um, vamos assim, ele é jeitoso, fala a verdade, o Cláudio Castro é um cara extremamente habilidoso pra lidar com as diferenças, até mesmo essa questão de Vladimir com o Rodrigo, ele vai, entendeu? Ele consegue andar ali bem, então é um cara muito habilidoso. Houve a venda da CEDAI, muita grana pra dentro do governo, está fazendo um excelente governo, na minha opinião, você vai aqui pro interior, que tem de estrada sendo asfaltada. A gente da CEDAI também que casou muito com prefeituras, né? Exatamente, exatamente. É, entendeu? É porque foi parceria do Estado com vários municípios. Exatamente, então, ele está indo bem, eu acho que é uma eleição, acredito que ele deve ganhar a eleição, acredito, acredito eu que sim, mas ainda está aquilo que eu te falando, tem instituto de pesquisa que dá uma coisa, dá outra, e a gente não sabe até aonde esse instituto de pesquisa tem interesses ou não, a gente sabe que... Eu não acho que isso vai... Eu não sei. Tenta folha e coaeste são sérios, né? Pois é, mas já deu zebra, né? Já deu zebra, né? E não foi pouco, não, né? Na eleição passada teve zebra, né? É, mas ali, porque... Informações que você deve ter também. Foi uma reunião quinta-feira entre pastores e evangélicos, na eleição domingo, na quinta-feira, se apoiar Índio da Costa ou se apoiar o Itzel. Índio da Costa, se dançou, é o Itzel aí, começaram a mandar via WhatsApp de quinta-domingo. O Ibope, ainda Ibope, na época, hoje, PEC, não pegou, a data folha pegou o início, mas não pegou, de fato, tudo, né? Foi muito rápido, foi de quinta-domingo, né? Quinta-sexta-sábado, quinta-sexta-sábado, quatro dias, então... Foi disparo de WhatsApp de pastor evangélico para o Itzel. Mas eu não sei se isso foi o suficiente para ganhar do jeito que ele ganhou a eleição. Não, aí vira onda, né? Aí vira onda, contamina. Virou uma onda. Já tinha a onda do Bolsonaro. E ele pegou a onda do Bolsonaro. Ah, é, virou, é. Ele botou o Bolsonaro na onda, aquele debate, a mão... Isso aí foi uma coisa que ajudou muito. Entendo? E o Bolsonaro... Vai somando esses recortes. Contra a corrupção, contra isso e tal, e tal. E o cara é juiz. Cinco governadores... Lava Jato estava na crista ainda. Isso. Cinco governadores... A conjuntura toda ajudou. Tudo isso aí ajudou um pouco aí para que acontecesse isso. Um recorte de cada... E isso acabou indo direto àquela donazinha lá da farmácia lá. Pô, um é não sei o gado é quem. Não sei o quê. Pô, votaram esse cara aí. Quem conta a história muito boa, Mônica Waldvogel, ela era... Outra coisa que tinha antigamente em eleição, não sei se você lembra disso, e meio que acabou, né? Você tinha um jornalista escalado para fazer uma campanha só. Como você tem no futebol? Você é turista. Você é turista, né? E Mônica Waldvogel, em 94, era setorista da campanha de Fernando Henrique. E ela falando que ela foi para... Ai, meu Deus, uma cidade do Nordeste, como é que é o nome? Caruaru, Caruaru, eu acho. E aí, chegou a capa de Fernando Henrique assim, aí uma senhorinha perguntando, tipo, quem é aquele bonitão, Fernando Henrique, o Carboapinta, né? Quem é aquele bonitão? Ah, Fernando Henrique, quem é Fernando Henrique? Não, é o Duplo no Real. Foi ele? Ela foi correndo, deu um beijo, Fernando Henrique, pirou para Fernando Henrique assinar uma nota de um real. Mônica Waldvogel falou, está eleito. porque associou ele ao real. Ao real. Ao real, né? Mais ou menos o que você falou do Itzel, né? É, associaram ele, é o cara que era, pô, ligado a Bolsonaro, é contra a corrupção, um era ligado a não sei quem, outro não sei o que, botaram esse cara aí, pô. Esse cara vai ser a salvação. Vamos direto para o presidente? Pode... Bora lá, bora lá. É engraçado, você está falando a verdade, pode ser uma eleição morna para todos os demais cargos. Para presidente, e eu faço eleição presidente desde 1989, é sem sombra de dúvida a eleição mais polarizada e mais cristalizada que a gente teve lá para cá. você nunca teve, eu vou dar um dado estatístico que é, para pegar qualquer pesquisa, a gente está indo para cá, uma diferença tão pequena da espontânea para uma pré-estimulada. A diferença do cara que fala da boca dele que é o que vai votar presidente para o cara que fala mediante apresentação de lista. Sim. A diferença sempre foi de dez pontos, às vezes mais. A diferença é de dois pontos. Hoje, um ponto, quer dizer, é uma eleição muito cristalizada. Sem dar nome nenhum, Lula ou Bolsonaro? Sim. Como é que você vê essa eleição? Como é que você está vendo essa eleição? Com tanta experiência que você tem, como é que você está vendo? Eu acho que, em primeiro lugar, vai ser uma eleição muito dura. Não acredito que nenhum dos dois candidatos vai ter uma diferença com mais de dez pontos percentuais. Não acredito. Se tiver, vai ser uma surpresa para mim. Estava falando com o Cláudio agora há pouco, ele estava conversando comigo, lembrando as eleições do PT, lá atrás, aquele alvoroço que tinha na rua. Hoje é o contrário. Hoje você vê um alvoroço terrível de Bolsonaro e não vê tanta coisa de Lula. Aí você fica imaginando, aonde estão os votos de Lula? Aí você pega a pesquisa ali, e a gente estava conversando antes de você chegar, Lula hoje detém grande parte, mas uma grande parte, mais de 50% do eleitorado mais pobre. E é o pobre que ganha a eleição. Então, Bolsonaro ganhou a eleição, vamos dizer assim, no Sudeste, naquela região, só perdeu no Nordeste. Você via tudo vermelhinho lá em cima e tudo verdinho no resto do Brasil. Hoje, Lula já consegue entrar em estados com grande votação, que é o caso de São Paulo, Minas, no Rio. Então, a coisa ficou muito equilibrada. No Nordeste, Bolsonaro vai melhorar a performance dele em relação à eleição passada, porque fez muita coisa lá. O Tarciso, um ministro espetacular, extremamente preparado, a ponto de se tornar candidato do estado de maior população do país, que é São Paulo. e ele fez um excelente trabalho de infraestrutura, principalmente no Nordeste. O que foi feito de estrada no Nordeste é uma coisa absurda. É, mas a BTG, desculpa interromper, mas a BTG FSB de ontem deu que o Lula aumentou mais dele no Nordeste. Pois é, mas o que eu estou dizendo a você, pesquisa, pesquisa o universo, para pegar, eu não sei, eu acredito um pouco em pesquisa, mas não tanto assim, quanto esses números exatos de pesquisa. Só para ser mais exato, ele, de 12 de setembro a 19, em 12 de setembro, que é o espaço de uma semana, na FSB, Lula batia Bolsonaro para 56 a 21, e ontem, 62 a 21, Bolsonaro ficou na mesma, e Lula aumentou 6 pontos no Nordeste. Pois é, agora, me pergunto por quê? Se não tem motivo nenhum. Assim, motivo que eu digo assim, o trabalho foi feito lá, em prol da população, é inexplicável, eu acho que vai ser muito duro, não acredito que ninguém vença o outro, acho difícil uma eleição... Você não crê em definição do primeiro turno? Não. Se tiver, para mim é surpresa. Não acredito. Eu concordo com você. Não acredito. As campanhas estão trabalhando muito o voto útil. É, o que as pesquisas indicaram, de ontem indicaram, tanto a FSB quanto a IPEC, é que essa campanha, Lula cresceu um pouco, Bolsonaro ficou estabilizado, e Tebbit e Ciro caíram também. Você não tem, na pesquisa, esse eleitor de Lula, foi de Ciro e Tebbit. Pura aritmética, dá para supor que a campanha do voto útil tirou eleitor de Ciro e Tebbit para Lula. É o que parece. É, é o que parece. Agora, eu queria destacar o seguinte, eu acho muito louvável a campanha da Simone Tebbit, porque ela está próxima de Ciro, que é uma pessoa, um político extremamente conhecido no Brasil inteiro, e ela não é, ela está muito mais... É do seu partido, não é? É, é o partido, mas... Você vai votar nela? Não posso declarar voto, posso? Pode. Se não quiser, não precisa, mas pode, pode. Eu prefiro que continue o voto secreto, vamos respeitar a Constituição. Eu estou no MDB, te dei a resposta? Sim. Eu estou filiado até hoje ao MDB. É uma boa candidata, não é? É. É uma boa candidata. Eu estou filiado até hoje ao MDB. Eu sei, ela é uma boa candidata. É ótima a candidata. Boa performance, não é? E eu acho que, do ponto de vista político, ela está tendo uma excelente performance, porque ela não é tão conhecida. Ela hoje está tecnicamente empatada... Com o Ciro. Com o Ciro, sinal de que a população está aceitando o nome dela, aceitando o trabalho que ela já fez como prefeita duas vezes, a cidade dela, como vice-governadora, como senadora. Ganhou muita evidência também com a CPI da Covid, né? Muito. Apareceu muito lá. Então, a gente sabe que é difícil, como a gente está falando aqui, a eleição está polarizada, ou é Bolsonaro, ou é Lula, os dois para o segundo turno. Não vejo nenhuma... E isso está... Essa questão do voto útil, o Lugueira tem razão. Muitas pessoas dizem, ah, eu vou votar em fulano, mas não tem jeito, não vai dar. O que adianta eu votar? E acaba deixando de votar. Se não for um eleitor que vote com convicção, por ideologia mesmo, ou por a capacidade das pessoas... Eu só não concordo é você polarizar uma eleição, principalmente para o presidente, falando sobre aspecto religioso. Nada. Eu acho que cada um tem que ter a sua religião, cada um tem que ter... Eu tenho os meus princípios, são meus. Eu só conto o aborto, sou. E declaro que eu sou conto o aborto. Porque é uma questão de princípio. Está na palavra. Então, se eu acredito na palavra de Deus e ela está dizendo que é conto o aborto, eu tenho que falar que eu sou conto o aborto. Agora, eu não acho que isso tem que ser o motivo para você votar ou deixar de votar ninguém. Isso que eu estou dizendo. A religião é uma coisa. Agora, se eu tenho as minhas convicções e eu vejo num candidato que as minhas convicções estão naquele candidato, eu vou procurar votar naquele candidato. Eu até ri muito, não vou falar qual é o padre, mas eu participei de uma missa, eu vou todo domingo à missa, e ele dizendo lá, olha, final da missa, olha, vocês têm que votar segundo a consciência, segundo a palavra, a opinião do padre não deve ser levada em consideração, tem que ser na palavra. Olha, a opinião do bispo não tem que ser levada em consideração, tem que estar na palavra. Olha, até o Papa, ele pode ter a opinião dele, mas tem que estar na palavra. Está ouvindo, gente? A palavra diz. Se eu conto o aborto, não posso assim. Ou seja, a gente já disse tudo, né? Para quem é bom entendedor, você já entendeu o que eu acabei de falar. Mas é uma questão pessoal, cada um tem que ter a sua interpretação. Só o poder polarizar nisso, só nisso, entendeu? Você está falando que, claramente, Bolsonaro está focando na pauta de costumes, né? Sim. Agora, a gente vai fazer... Porque ontem, essa coisa de Bolsonaro, conhece um pouco de política, né? Sim. Conhece mais que eu, mas enfim, você me conhece um pouquinho, o estilo político, né? É muito claro. Bolsonaro é aquela coisa, ele vai, 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 ele recua, ele vai, 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 ele recua, ele vai e depois volta. Ele vai testando, né? Ontem, na Inglaterra, onde ele foi para o funeral da Rainha Elizabeth, que foi um azar dele tremendo, porque sufocou o 7 de setembro, ela morreu dia 8, né? Foi um azar, uma coisa da vida, coisa que acontece, né? Ele fez o 7 de setembro para ficar repetindo uma semana, no dia seguinte acabou, porque, como todos os demais assuntos do mundo, a Rainha virou o eixo das atenções do mundo, né? É verdade. Ele foi só no Brasil. A Rainha virou ele. Mas, enfim, ele disse lá na, ele disse lá em Londres, que, para um ativista PSBT, que se não vencer, ele não vencer o primeiro turno, ele está em segundo lugar em todas as pesquisas, no ano todo, é que houve algum distanho no TSE. Quer dizer, ele falou, está de novo falando. Infelizmente, Bolsonaro tem algumas vezes que ele, com a boca fechada. A boca fechada é um poeta. Esse é o problema dele. Talvez o, vamos dizer assim, o costume de ter sido parlamentar durante tantos anos, né? Foram sete mandatos, se não me falha a memória, como deputado. Sim, sim. Ele continua achando que ele é deputado, que pode falar o que quer, porque tem imunidade para falar. Então, eu acho que ele peca nisso. É não falar. Eu acho que ele é o maior adversário dele. E aí acaba, muitas vezes, ele sendo prejudicado e as pessoas exploram aquele momento ali que ele deu aquela derrapada. Mas você acredita na possibilidade de ruptura institucional? Não acredito, não. Você acha que pode ser tentado? Não acredito. Sinceramente, as instituições hoje no Brasil, elas estão muito firmes em relação a ter alguma mobilização no sentido de ter um golpe. Não acredito. Sinceramente, não acredito. Acho que nós não temos clima mais para isso no país. Muito embora eu discorde de muita coisa que acontece em outros poderes da República, como algumas medidas absurdas do Supremo Tribunal Federal, como o caso do Alexandre de Moraes, ele mesmo, contrariando toda a Constituição, ele mesmo abrir um inquérito, ele mesmo julgar, isso é uma coisa louca. Você fala como advogado. Como advogado. Isso é uma coisa louca. Você não pode ser o investigador e quem vai julgar. Eu te denuncio, eu te investigo e eu te julgo. Não tem cabimento isso. Então, os abusos do Supremo, eles têm que haver uma mudança institucional para que haja uma correção. O que corrige isso? Deveria ser o Senado. O Senado, eu ia falar isso. Mas o Senado sempre ficou omisso. O Senado tem o poder de fazer o impeachment de um ministro. Não, não. Até hoje. Tem um monte lá engavetado. Entendeu? Então, a política é um negócio da jeito aqui, não mexe aqui, que eu não mexo lá. Infelizmente, é isso. Mas eu acredito em golpe, não. Mas ter crítica em uma instituição não quer dizer que você queira acabar com a instituição. São coisas diferentes. Tem que ter instituições. Legislativo merece crítico, executivo merece crítico, legislativo merece crítico, imprensa merece crítico. Também. Mas você não pode querer acabar por uma crítica com a instituição. Exatamente. Por isso que eu não acredito em golpe. Não acredito que tenha condição de ter golpe no país. Acho que Bolsonaro, ele não tem, vamos dizer assim, ou Bolsonaro, ou Pedro, Joaquim, Manel, quando eu falo, não é Bolsonaro. Não tem poder para que as Forças Armadas, que podem dar qualquer tipo de base para um golpe, motivos para isso. Ah, porque eu acho que vai ter fraude. Até agora, ninguém provou que teve fraude. A gente sabe que tinha muita fraude, na época era voto para o papel. Não, na mão era um negócio de maluco. Eu já vi vereador ser eleito na mão. Não vou citar nome, não vou citar nome, é ter vereador com cinco eleições, que nunca mais se elegeu, e depois deu uma eletrônica. Você sabe que alguns deles aqui. Vários. É, eu vou citar nome para não ser deselegados, até porque as Forças morreram. Mas é... Mas que era bonito, era, não é? Era gostoso, rapaz, aquele negócio. Vamos, e olha, tem ali, ali, está escrito. Não é muito bonzinho. Quem você acha que vence a eleição, presidente? Quem vence? Eu estou te falando, é uma eleição muito difícil, muito dura, imprevisível. Imprevisível. Se você dissesse hoje, ah, quem tem mais chance? As pesquisas estão mostrando que é Lula, mas e aí? É pesquisa, não é voto. Voto é lá na UNA, lá. Pesquisa é pesquisa. É pouca gente que ainda não está cristalizada o voto? É pouca gente, mas e aí? Até lá. O que pode acontecer de diferente? Uma bobagem que alguém fale? Doze dias, né? Doze dias. As pesquisas mostram Lula. A gente tem visto. Mas, eu não duvido nenhum outro resultado diferente. Agora, não acredito que seja nada diferente deles dois. Muito embora torça para que tivesse uma terceira via, que não fosse nenhuma nem outro, mas acho difícil. É um dos dois. Não tenha dúvida disso. Se tem uma coisa que eu não tenho dúvida, é isso. Não vejo ninguém lá embaixo com condição de chegar ali para disputar um segundo turno, seja com um ou com outro, não. Só se Ciro desistir, pular para o... Não vai desistir, não. É, não desiste. A gente tem visto alguns movimentos aí. O PT chegou até... Não, tem o próprio Bisola Neto que está no PT, mas eu não... É. Até porque, o que é para nós, se o PDT forçasse isso agora, ia ficar mal que o PDT ponhasse. Talvez, no lugar de dar a vota, tirasse. Sim. Eu acho que ele saindo perto de vota. Tem declarações, tem mudança de opinião. Se o Ciro, por acaso, quiser, pode ser... Mas ele não vai mudar. Ele agora começou a bater em Bolsonaro. Você viu a última propaganda dele, batendo firme em Bolsonaro. Eu falei, viu ontem, pancada em Bolsonaro. A propaganda dele foi ser pancada em Bolsonaro. Ele tem esperança, talvez, se... E o segundo turno, mas difícil, muito difícil. Está muito longe. Muito longe. E não tem a militância que hoje os dois têm. O PT, pela história histórica do PT, e o Bolsonaro, por essa movimentação das redes sociais. Eu escrevi isso na matéria do sábado. Lula queria ganhar o primeiro turno. Bolsonaro queria passar Lula. Ciro queria chegar aos dois dias. Stébitt queria passar Ciro. É aquele problema com a trilha de Drummond. Fulano gosta de Beltrano, gosta de Ciclano. Que gosta de Ciclano, que não gosta de Beltrano. No final, ninguém pega ninguém. Acho difícil mudar isso daí. Muito difícil. Ontem, vai faltando pouco tempo agora. É quatro trilhos para o meu Drummond. Quatro trilhos. É. Mas é isso. Acredito nisso. Mas você não vai arriscar uma projeção, não? Rapaz, como estou te falando... Pelas pesquisas Lula. Pela pesquisa Lula. Se a gente fosse fiar só na pesquisa, todos os institutos de pesquisa dão Lula como provável vencedor até no segundo turno. Então, falar diferente disso, eu estaria sendo contrário ao que está sendo apurado. Agora, eleição é eleição, né? É. O MDB... Você falou que é MDB. Sim. Primeiro turno, está claro. E no segundo, o MDB faz o quê? O MDB já está rachado, né? Você vê que alguns... Tem uma parte que apoia Bolsonaro também. Exatamente. Sim, sim. O MDB do Centro-Oeste apoia Bolsonaro. O do Nordeste está com Lula. E o do resto do Brasil está com Tépetl. É verdade. Então, já está rachado. E do Sul também apoia Bolsonaro. Do Sul e do Centro-Oeste. Está rachado. O que prova que a Simone está fazendo um ótimo trabalho e tendo o percentual que tem e não tendo o apoio de regiões importantes. E se tivesse, ela estaria já até passado o Ciro. Acho até que se tivesse o MDB tendo ficado totalmente com o Simone, ela já tinha passado o Ciro. Numericamente mesmo. Não é tecnicamente. Numericamente. Agora, no segundo turno, vamos ver. Vamos ver o que a gente faz. Essa coisa de rachado, não vou dizer que esteja rachado. Não, mas tem uma ala mais cisuda, mais fechada do PT que não aprova a Alckmin e não aprovou até hoje. É, mas aí é aliança, aliança. Tem que... Entubou e acabou. Ontem o Lula estava com o Henrique Meirelles, cara. Pois é. Você viu ontem? Henrique Meirelles, é. Henrique Meirelles, do lado de Lula. Aquele negócio é de dar repinho. É bom lembrar que Meirelles foi presidente do Banco Central nos dois governos de Lula e assim como o Paulo Osso foi um dos responsáveis pelo êxito econômico do governo Lula. E deu reflexo imediato na Bolsa. É, o dólar baixou. O dólar caiu, a Bolsa... A gente não tem que ter fechado os olhos. Lula foi um bom presidente, principalmente no primeiro governo. Foi ótimo o presidente. Dizer que não foi, seria mentira. Depois Dilma fez muita besteira. Virou uma bagunça. A verdade é essa. E Bolsonaro tem feito um bom governo. Eu também acho que ele tem feito um bom governo. Principalmente a questão de infraestrutura. Cometeu erros, cometeu, mas que ele não comete. Ou seja, eu acho que é imprevisível essa eleição. Está aqui o José Vitor Silva. Tem um comentário interessante aqui. Com ele eu encerro aqui minha participação. É muito bom esse comentário dele. Como dizia Tancredo Neves, eleição, mineração, só após a apuração. É verdade. Como é o nome dele? José Vitor Silva. José Vitor, você está certo isso. Concordo em gênero e no número em gal. Só depois. Não tem como a gente falar num prognóstico, principalmente com essa margem de dúvida que a gente tem aí. De militância de um, o Lula até hoje está com um voto, vamos dizer assim, mais escondido. Não é um votão declarado. O eleitor de Lula não gosta muito de falar que vai votar em Lula. A verdade é essa também. Tem muita gente aí que vai votar, mas é um voto escondido. O voto envergonhado hoje é mais de Lula que de Bolsonaro. Foi de Bolsonaro em 2018 e hoje é de Lula. Exatamente isso. Por isso é que ele não sabe até onde, se envergonhado vai. As pesquisas deixam muito claros os perfis. É que você fala assim, eu não vejo essa vantagem de Lula. Eu falo só, qual o eleitor mais Lula, de todos, o mais Lula? É mulher, negra, 16 e 24 anos, ensino fundamental, ganha até um salário mínimo, católica, nordeste. Pobre. Bom, tem um salário mínimo, pobre, renda família mensal. O eleitor de Bolsonaro, acima de 60, branco, homem, região sul, evangélico, acima de 10 salários mínimos, ensino superior. Quem está na classe média convive muito mais com o perfil do Bolsonaro do que do Lula. O Lula convive geralmente como secretário do lar, empregado doméstico. Só que o perfil de Lula é muito mais numeroso que o de Bolsonaro. Muito mais gente. Muito mais gente. Você pega a quantidade de pessoas com esse perfil de Lula, é estratosfericamente maior. E aí eu acho que... É que a bolha pode dar uma impressão diferente, tá certo? É isso que eu estou te falando. Talvez seja isso que a gente fique na dúvida até onde vai esses percentuais de um e de outro. É porque esse perfil de Lula... O que queira ou não queira, esse Auxílio Brasil, essas coisas todas, deu uma mexida lá na... Deu uma mexidinha. Não, 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 não. Eu acho que deu. Não, 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 não. Não a ponto de mudar substancialmente o quanto está... O que mudou... Desculpa, mas vocês são claros. O que mudou foi dois a cinco salários mínimos, um, edição de preços de combustíveis. Isso aí mudou muito. Mudou. Mudou. E o evangélico, com aquela campanha agressiva de Bolsonaro. Eu diria a você que o que mais mudou foi a questão do... Não, dois a cinco foi, verdade. Foi final de julho... Perdão, final de agosto, início de setembro. Não, final de julho e início de agosto. Que por sinal, Bolsonaro estava perseguindo direto isso, né? Mudando o presidente da Petrobras. Mas Auxílio Brasil, não. Até pode ser que em doze dias mexa. Mas até ontem, mexeu em nada. O bala de prato foi tirado no pé. É, talvez não. Mas esse aí, em relação ao combustível, sim. Mexeu. Mexeu muito. Mexeu. Ele virou na classe média. A classe média é baixa, dois a cinco. Ele virou. Até julho, o Lula estava na frente. Final de julho para agosto, virou. Virou. Preços de combustíveis. É a adição do CMS. Isso. Mas é um recorte também que você observa muito bem. Só para fechar aqui. E a gente falava isso mais cedo, né? Foi. A gente estava olhando aqui os números da IPEC. Como que ele disparou. O Lula voltou a crescer de um salário mínimo. Até um salário mínimo. Até um, até dois também. Até um, até dois. E aí, você vê. O que eu falava com o Nain. O número de eleitores, até um, dois salários mínimos, ele é muito infinitamente maior. Mais numeroso. É mais numeroso. Bem mais. Acima de cinco salários mínimos. Então, essa massa popular é que define a eleição. Aqui em campo, se você pegar, quem é povão, não cita bairro, não é isso, não é aquilo. Mas quem decide a eleição não é a pedra, não é não. No espaço de uma semana, só para ser, eu vou fazer da FSB que foi o que eu fiz. Uma semana. O Lula cresceu três pontos. Quer dizer, está fora da margem de erro. Cresceu de fato. Onde que ele cresceu? Onde que saiu o crescimento do Lula? 16 a 24 anos. Ele tinha 38, passou para 53 em uma semana. São 15 pontos. 15 pontos. Evangelho que ele diminuiu a diferença. Bolsonaro tinha 51 a 26, foi para 49 a 32. Sem religião. Um negócio interessante. Sem religião. Lula passou para 46, 57. Bolsonaro continuou nos 24. Mulheres. Lula subiu, que é o majoritário, que é mais mulher que homem. Lula subiu de 45 para 49. Bolsonaro caiu de 27 para 26. Renda familiar de 1 até 2, celulares mínimos. Lula subiu de 48 para 56. Bolsonaro de 25 para 21. Renda familiar, mais de 5. Aí já é o rico. Bolsonaro caiu de 53 para 51. Lula subiu abaixo, mas subiu de 25 para 31. 6 pontos. No rico, no voto rico. Nordeste, já falei, 56 para 62. 21 para 21. Sudeste. A boca do jacareta, que cada hora vai para um lado. Agora ele passou numericamente. Está no empate técnico. 34 para 39. Bolsonaro ficou em 37. Que é onde vai ser definida a eleição. Todo mundo está falando. No Sudeste. E eleitou de capital. Das capitais. Lula passou de 41 para 47. Bolsonaro ficou em 31. Então, foram as nove faixas que deram esses três pontos a mais para ele. Agora, o que pressiona é o jovem, né? 15 pontos em uma semana. Para o jovem, é muita coisa. 15 pontos é voto para caramba, né? É muita coisa. É muita coisa. Só fechar aqui. Tem vários comentários aqui. Vários abraços. Inclusive do Chequim. Cheque fotógrafo. Cheque, gente. Que diz que é artilheiro. É uma figura. Aí, Maurício Batista colocou aqui que envergonhados ou evitando confusões. Pode ser. Também. Pode ser. Jocelino Rocha, abraço a Nelson. É o Cheque. É o Cheque. Cheque. Ah, é. Cheque fotógrafo. Jocelino e Cheque. Não, porque eu só vi o nome. Agora eu vi a foto, eu vi que é ele. Artilheiro. Grande Cheque. Joga bola? Diz ele que joga. Não, eu já vi. Joga uma bolinha. Joga, joga direitinho. Briga direitinho. Pela idade, então joga bem. Ele deve jogar agora. Olha ele como jogador, um ótimo fotógrafo. É um excelente fotógrafo. Eu, uma vez acompanhando a ideia de Cláudio César Soares, na plena TV, ele falou, ó, você vai fazer um programa de esporte, você está proibido de falar de futebol profissional. Flamengo, Fluminense, americano, você vai cobrir os amadores, que é a grande pegada, né? Sempre foi, sempre será a grande pegada, principalmente do interior. Eu fui pro Roxinho fazer uma cobertura lá de um veterano, enfim, veterano não, de um time desse de amadores, que estava usando o campo do Roxinho, chego lá, chego bem cedo, sete horas da manhã. Quem que estava lá fazendo a preliminar? Falta de ar, futebol clube. Eu lembrei agora aqui. Por que falta de ar, futebol clube? O time da comunidade lá, da Baleeira. Por que falta de ar? Você imagina. É o pessoal da idade. Com o mão dos caras, a gente estava com ele a fim, a noite toda. Aí falta de ar. Falta de ar, futebol clube. E eu tive que fazer a matéria com eles, e foi a maior ligação de gatonete na região. E aí eu estou lembrando aqui da falta de ar, você falou da idade para o Shekin, botar ele no falta de ar. É uma boa. Um abraço para ele. Eterno fotógrafo, Shekin. Um abraço para o Shekin também. Nogueira? É, essa coisa. Teve um outro comentário aqui, menino, acho que é de São João, José Vitor Silva. Você está esperando os dois, acho que a Nain e a Amir, o programa dele é de São da Barra. Ah, rapaz, ele me convidou. Zé, vou marcar, vou aí sim. Você mandou uma mensagem para mim, mas pediu agora de correria política, e eu estou meio enrolado com os meus candidatos, eu também tenho que trabalhar. Só fecha, Nain, por favor. Falando da instituição que a gente... Ah, mas eu queria aproveitar, primeiro agradecer a Folha da Manhã, a Diva, a Luizinha, todo mundo, eu sei que estava, não sei se está ainda, estava rodando um institucional lá do instituto. E eu queria aproveitar a audiência e dizer para você que está ouvindo o programa, que eu fundei, junto com os amigos, com a família, um instituto que tem o nome da minha esposa, Nélia. Ela faleceu de câncer, já fez três anos agora. E a gente fundou um instituto que fica ali no Flamboyant, na rua Pedro Marins 46, para pessoas que são portadoras de câncer ou que já tiveram câncer e precisam de acompanhamento psicológico. Então, a gente tem lá, está de braços abertos, atendimento. O atendimento é gratuito, né? Pode procurar, eu só não sei de cabeça o telefone, posso ver aqui depois. Mas é ali na Pedro Marins 46. Lá a gente tem fisioterapia, a gente tem a parte de assistente social, tem a parte de psicólogo, né? Temos à distância um advogado, que atende também para as pessoas que precisam ingressar na justiça para ter algum direito, né? Em relação à questão da doença. Temos um nutricionista também à distância, para orientar na questão da alimentação, porque você sabe que quando a pessoa é cometida de câncer, você precisa fazer uma alimentação mais saudável, para que possa também ajudar a combater a doença. Então, a gente está lá. Você que está ouvindo o programa e que tem alguém conhecido, alguém que precise, é totalmente gratuito. Pode procurar lá a instituição, a Luciana, que é a coordenadora lá do instituto, para que você possa ser atendido, tá bom? E o telefone depois eu dou aí. Tem a chamada aqui. Bota aí, dá uma chamada aí para o pessoal ver direitinho e ficar pensando no seu telefone, não. Instituto Nélia Almeida Gomes de Oliveira. Nosso objetivo é oferecer atendimento gratuito a pacientes oncológicos assistidos pelo SOS e desenvolver ações de prevenção e informação junto ao município de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Em um ambiente que emana paz e tranquilidade, iremos receber você. Pacientes oncológicos assistidos pelo SUS gratuitamente com assistente social, psicólogo e fisioterapeuta. Instituto Nélia Almeida Gomes de Oliveira. Rua Pedro Marins, número quarenta e seis, Flamboyant. Atendimento de segunda a sexta-feira das oito às dezessete horas. Ligue vinte e dois, vinte e um, trinta e um, quarenta e quatro, setenta e nove. Ou siga nossas redes sociais. Instituto Nélia Almeida Gomes de Oliveira. Tudo posso naquele que me fortalece. Anotou o telefone aí? Anotou? Dois, sete... Não, vinte e um... Vinte e um, né? Isso. Trinta e um, quarenta e quatro, setenta e nove. Isso, isso. Você pode ligar, marca, agenda, atendimento lá individual, com horário, com hora marcada. E eu agradeço aí a Folha também por estar divulgando esse trabalho, que é um trabalho que a gente tem um compromisso para ajudar essas pessoas que tanto precisam de nós. Mais uma vez, muito obrigado. Em nome de toda a direção também do programa, boa sorte, saúde, paz sempre e saudações. Obrigado. Eu que agradeço a Luiz, a você, a todo o pessoal da Folha da Manhã, o meu amigo Beto. Que coitado, hoje sofreu. E você quer ter amigo, hein? Seu lado aí, você imagina. Eu fiquei pensando ali, você já pensou se a Luiz vende helicóptero? Nossa senhora. Nem é bom não. Mas agradecer a todos os ouvintes aí da Folha da Manhã, uma rádio que eu tenho, um carinho todo especial. Eu muitas vezes trabalhei aqui, né? Na mudança aqui, fiquei até na poeira. Foi mesmo. Esperando aqui terminar o estúdio. E fico feliz de estar aqui de volta. A Diva é uma grande amiga, uma pessoa que eu tenho um carinho todo especial. A Luizinho também. Já tivemos oportunidade, eu e a Luizinho, de andarmos de helicóptero, ele morrendo de medo. Não, medo não. Você lembra quando a gente foi lá? Não, 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 eu fiquei enjoado. Não, mas você ficou meio... Não, 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 foi enjoado não. Foi lá em Minas, não foi? Foi Cataguase. É, foi Cataguase. Ele ficou paradinho assim na frente. Não, não foi medo não, foi vontade de vomitar mesmo. Olhinho fechadinho, eu falei... Não, não, não foi medo não, foi enjoo. Foi medo eu diria. Foi eu, você e o Marcelo Lessa, lembra? Foi eu, quem estava naquele helicóptero, piloto, delegado, adjunto da Prefeitura Federal Adriano. Isso, isso. Você, Sidney Salgado, que era secretário de meio ambiente na época de Wilson. Marcelo Lessa. Marcelo Lessa e o Marcelo Pessaino, fotógrafo. Exatamente, exatamente. Vamos lá ver aquela... O Marcelo até brinca, pai, a Luizinho se imitar em mim. E eu fui imitar o presidente da Câmara? E eu fui imitar o delegado? E eu fui imitar o delegado? E eu fui imitar? Aí, eu louco. Põe a gente. O Marcelo, cabine fechado, vai sem mim. Não vai imitar o delegado? Ela é difícil a escolha. A sua escolha era difícil. O João Marcelo também. A escolha era difícil. Bom, mas vamos encerrar o programa, né? Vamos lá. Obrigado a todo mundo, aí um grande abraço a todos os ouvintes da Folha da Manhã. E toda vez que for convidado, né? Estarei aqui para colaborar. Eu acho que todo mundo tem como se doar um pouco, né? E estou sempre à disposição aqui para bater esse papo gostoso aqui, nessa manhã bacana aqui da nossa querida Folha 98.3. Grande abraço a todos aí. Obrigado, viu? Obrigado, Aluísio. Ah, graças a você, Anainha. Eu sempre falo isso, uma das pessoas que eu conheço aqui em campo. O problema de eleição e Copa do Mundo é que todo mundo vira entendedor. Aí você tem que atuar cada besteira, cara. De um lado e do outro. De um lado e do outro. Cada besteira que você tem que ouvir. E, Anainha, de fato, entende muito de política. As pessoas em campo que eu reputo que mais entende de política. Eu já ouvi muita gente em política, já tive a honra de entrevistar grandes pessoas. Lula, Ulisses Guimarães, Mário Covas, Fernando Henrique, Brizola. Já estive diante de pessoas assim, né? Estão para a história da República. Ciro Gomes, a gente entrevistou aqui, em Conangueira, né? Marina, Cristóvão Buarque, enfim. Dória, Inaim, sem favor, tá nesse, assim, tá nesse... Nem tanto, mestre, nem tanto. Eu não falo de vulto, não. Logicamente que não, mas assim, de entender. Ah, bom. Graças a Deus eu tenho discernimento. Uma coisa que eu sempre tive, independente da posição política que você esteja, você tem que enxergar sempre o outro lado. Você não pode só olhar para o seu umbigo. Enxergar a realidade que as pessoas... É, não pode só olhar para o seu umbigo. Ah, ali só tem gente ruim, aqui só tem gente boa. Não é assim. Não é? Então a gente tem que ter a franqueza de se despir da sua opinião pessoal, para você entender o todo. E eu sempre tive esse discernimento. Talvez seja esse uma das coisas que Deus mais me deu, de poder ser um cara conciliador. de entender o contrário, de saber que o contrário também tem opinião, que eu tenho que respeitar, que eu tenho que dar espaço ao contrário, porque eu só vou crescer se eu conseguir crescer todo mundo. Mas nem, infelizmente, nem todo mundo na política pensa assim. Só penso eu, o meu lado, as minhas pessoas. Eu não. Eu, graças a Deus, cresci. Fui eleito quatro vezes, que não é fácil. Você elegei quatro vezes vereador, porque o desgaste é grande. Duas vezes fui o vereador mais votado de campos. Ganhei aí no Mocaiba, no auge, como secretário de saúde, governo de Arnaldo. Ganhei por quase mil votos de diferença. Quase cinco mil votos naquela época. Era muito voto. Porque esse espírito conciliador, eu sempre abri porta contrária. Eu nunca tive problema de abrir uma porta do outro lado. Hoje, por exemplo, apesar de toda essa questão meu filho está numa oposição, numa independência, meu sobrinho está na situação, mas eu tenho porta aberta para ir a qualquer lado. Eu não tenho dificuldade nenhuma. Muitos secretários que estão hoje lá me respeitam demais. Me chamam até muitas vezes brincando de prefeito. Não vou nem denunciar ninguém aqui, senão vamos puxar o olho. Mas é essa facilidade que eu tenho de compreender e de entender que não é falando mal de ninguém que eu vou crescer politicamente. Isso, graças a Deus, eu tenho. Eu acho que, sobretudo, ver a política como ela de fato é. Política com P maiúsculo. Não a politicagem, não o interesse pessoal que muitas vezes move as pessoas. É porque você não pode, tipo assim, vai falar que o Flamengo não é freguiço do Flamengo, eu vou falar, é fato. Sim. Falou onze jogos, perdeu sete. Vou falar o quê? Isso é fato. Mesmo sendo flamenguista, tem que entender que deu ouro com o Baca lá. Fazer o quê? A gente tem que entender isso. Não pode ser um fanático. Não. Tem que ser, tem que compreender. Não dá para relativizar tudo. Não dá. Não dá. E esse é o grande mal da política. Você só quer enxergar aquilo que te interessa. E aí, pronto, você acaba criando problemas. Mas essa é a visão que eu me refiro a você. É a visão que você tem. E amanhã, aqui, o sociólogo, também falar sobre política, Agora, daqui até a eleição, é eleição. É Roberto Dutra, sociólogo da UENF, professor da UENF. Amanhã, estou me falando um pouco sobre... É. Na quinta-feira, o Centro Social, Marcelo Garcia. E na sexta-feira, vamos fazer dois especialistas de pesquisa. O Murilo Diegues, Aí, o Murilo, ainda sei... É, que fez... Meu colega de Reisternato Regina. Instituto Pro4, que teve um trabalho muito bom no 2016. Eu lembro, eu lembro. Que antecipou a eleição de Rafael. E o William Passos, que é geógrafo com especialização doutoral em estatística na UBGE, que é a grande escola de estatística do Brasil. E da América Latina. Da América Latina. Só gente boa. Só fera. Perdão, Marcelo Garcia, Marcelo Viana, perdão. Marcelo Viana, desculpa. Não, tem que fechar aqui. Já são nove e vinte e cinco. Daqui a pouco começa a pitar ali o celular e o Cristiano. Não, mas você sabe que postou... Ih, rapaz, não mandei abraço para o Cristiano. Esqueci, caramba. Amigão, grande abraço. E o cara é aniversariante, é tricoloso, você vai ficar mal aí. Não, isso aí é tricoloso, não quer dizer nada. Meu amigo, tudo bem, mas tricoloso quer dizer nada. Não, quem postou aqui uma mensagem, saber ouvir e compreender as divergências, é a virtude, é uma virtude na política. Sim. Foi a vereadora Alexandra Moreira, de Xamã, e ela seria a vice de Wittsson. Ela seria o Cláudio Castro hoje. Ela seria a governadora, porque aí houve um... Porque as coisas... Você vê como é que são as coisas. Mas quem sabe foi melhor, assim ou não, não sei. Um abraço a todos aí, que Saman também nos ouviu. É, um abraço aí. Mais uma vez, obrigado, Nain. Obrigado, Aloysio. Beto, vamos amanhã de volta às sete e vinte e cinco. Então, já como anunciado pelo Aloysio, com o Roberto Dutra, sociólogo, aqui, conversando conosco, ao vivo, no Folha no Ar, no oferecimento de proteus, serviços de saúde, medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campus, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, com o apoio de Green Energia Solar.